Uou! Oi, crianças. Se estão aqui agora, foi porque alguma coisa deu muito errado. Espera aí. Eu acho que o papai e a mamãe... São espiões. Você acha? Precisamos achar a mamãe e o papai. Acabar com os caras maus. E salvar o mundo. Tá bom. Vamos lá. Modo espião ativado. Uou! Ah, olhe pra você. Agora você é meu queridinho no mundo todo. Tchau. 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 Tchau.